Quarta-feira, 5 de abril, traz as atas da reunião do Fed de março, que trouxeram um aumento de taxas. A estimativa final do PMI de serviços da Zona Euro de março abre a agenda às oito. A estimativa inicial sugere que o índice cresceu em um ponto e um ritmo mais rápido de expansão foi registrado na área do euro. O PMI de serviços do Reino Unido segue meia hora depois. O índice britânico caiu em fevereiro, atingindo o menor nível em cinco meses. Preços mais altos de insumos foram a causa principal. Ao meio-dia e 15h de Greenwich, teremos o relatório de empregos ADP dos Estados Unidos de março. O relatório de fevereiro ficou bem melhor do que o esperado, registrando o maior crescimento mensal em cinco anos. O PMI não-manufatureiro ISM dos Estados Unidos de março sai às duas. O índice de fevereiro também surpreendeu positivamente, pois disparou em 1,1 ponto. O Fed vai divulgar as atas da reunião de março às seis. A reunião trouxe o esperado aumento de taxa, e as atas serão analisadas em busca de informações, como a importância dos fortes dados americanos e aumentos futuros. A confiança do consumidor do Japão de março encerra a agenda às cinco da manhã. O índice diminuiu em fevereiro em relação ao maior nível em três anos, atingido no mês anterior. Eu sou Jessica Walker, e este foi o Calendário Econômico de quarta-feira. Voltaremos com as principais notícias de quinta-feira. Até mais!